Meus amados irmãos, Sarah Shiva revela algo surpreendente. Daniel Mastral já estava marcado para partir da Terra. Meus amados irmãos, revelação tremenda que a Sarah Shiva fala a respeito do caso Daniel Mastral. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Quero comunicar a minha candidatura a vereador pelo PL no Recife. Alô Recife, missionário Saulo Ataíde, vem aí. Meus amados irmãos, eu quero falar de Sarah Shiva. No vídeo anterior, eu trouxe uma explicação da Sarah Shiva a respeito do mundo espiritual. E agora, Sarah Shiva resolveu, de fato, se pronunciar a respeito de Daniel Mastral. Ela afirma ter uma amizade com o Daniel Mastral e afirma saber de muitas coisas. É relevante demais o que ela vai falar nesse vídeo. Então, desde já, eu peço a vocês que compartilhem para a informação de todos. Porque Sarah Shiva afirma que Daniel Mastral já estava marcado para partir. Era um homem marcado pela irmandade. Ou seja, Sarah Shiva, entre aspas, ali, deu a entender que foram os próprios satanistas que tiraram a vida do Daniel Mastral. Certo? A mesma opinião do Vic Vanilla. Vic Vanilla também afirma que foram os satanistas que tiraram a vida do Daniel Mastral. Meus amados irmãos, o vídeo está quente. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Não deixem o vídeo cair no esquecimento. Peço a vocês também que estão chegando no canal agora. Que dê o like. Certo? Dê o like. Deixe a sua opinião nos comentários. E também, inscreva-se para que esse trabalho possa continuar em crescimento, em desenvolvimento. É necessário você inscrever-se no canal. Ativa as notificações para não perder nenhuma publicação do missionário Saulo Ataíde. Eu vou dar dois segundinhos para você fazer isso. Bem, meus amados irmãos, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora, você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Bem, pessoal, sem mais delongas, preste atenção no que a Sarah Shiva falou a respeito do caso do Daniel Mastral. Presta atenção, pessoal. O irmão que estava envolvido por anos e anos com o ocultismo, contava em seus relatos como foi a saída dele dessa seita, dessa irmandade satânica. Ele contou várias situações, várias histórias da vida dele. E também contou como ele foi liberto. Pastores que foram tremendamente usados na vida dele para fazerem a libertação dele. Ele tinha um testemunho muito forte e muito real. E ele também relatava. Porém, essa parte do relato dele, eu posso testificar, pois certa vez, saindo de uma das feiras de livros onde nós nos encontramos, eu pedi uma carona para ele até o meu hotel, que era perto. E ele e a equipe dele, que estavam no carro, eles me deram uma carona. E nós fomos todos conversando no carro. Esse irmão, então, parou na frente ali do local que eu ia ficar. Local movimentado, normal. Não era um local deserto. Quando ele parou, que eu ia descer do carro, eu falei, olha, então tá bom. Vamos nos falar, vamos combinar da gente sair para tomar um café. Essas coisas que a gente fala para os amigos, normal. E fui conversando, quando eu comecei a falar, ele olhou bem nos meus olhos e disse, Sara, eu não posso ficar parado aqui. Eu corro risco de vida se eu ficar parado aqui. E eu entendi imediatamente pela expressão da face dele, pela forma como ele estava me falando. Eu falei, ah, desculpe, entendi. Depois a gente se fala, então, imediatamente desci do carro. Pois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Porque ele era um cara marcado pela própria irmandade. Porque ele havia deixado a irmandade e revelado ao mundo as coisas horrorosas que aconteciam dentro dessa irmandade. Maligna. E esse homem, ele passou por muitos problemas. Quando, há mais ou menos cinco anos e meio atrás, ocorreu uma situação no Brasil muito terrível. Tivemos muitos suicídios de pastores. Muitos, muitos, horríveis. Horríveis, situações horríveis. Passado algum tempo, depois que esses suicídios aconteceram, nós recebemos a notícia que o filho desse irmão havia também tido um problema e tirado a própria vida. Passado mais ou menos três anos depois disso, não sei exatamente o tempo, não tenho essa conta, ficamos sabendo que a mulher dele sofreu também um problema de saúde e faleceu. Mais ou menos cinco anos. Esse tal irmão perdeu, o único filho perdeu, a mulher. E ficou muito, muito destruído emocionalmente. Muito destruído, muito ferido. Todo mundo pode imaginar isso. Acho que se você já perdeu alguém, se você não perdeu, você vai perder algum dia. Porque não tem como, todo mundo morre. E se você já perdeu alguém, você pode imaginar a dor que deve ter sido para ele. Porém, certa vez eu ouvi ele falando e ele dizia o seguinte, que agora que ele ia falar mesmo sobre tudo, de onde ele saiu, porque ele não tinha mais nada a perder. Então, ele começou a divulgar ainda mais as informações e falar mais, mais e mais. Porém, nessa época, começaram a surgir algumas histórias ruins. Pessoas dizendo que ele tinha apostatado da fé, que ele tinha abandonado a fé. Pessoas dizendo que ele estava falando heresias. Pessoas dizendo coisas horrorosas sobre ele. E eu não fui averiguar, pois eu não tinha mais esse contato próximo. Porém, uma certa vez, ocorreu uma situação muito triste. Eu estava na rede social e eu seguia todos, tanto a ele quanto a sua equipe, a sua família. Eu seguia nas redes sociais, quem tinha, né, rede social. E certa vez, eu vi uma cena dele, o filho. E o filho usava uma camiseta de uma banda de rock, peças do mundo, bem antiga, daquelas bem pesadas. Daquelas que se gabam, dizendo que tem pacto com o diabo. E eu fui no direct, fazia muito tempo que eu não tinha contato. E eu disse pra ele, disse pra equipe, fui falando com todos que eu podia. Cuidado com essas músicas. Cuidado com essas bandas. Pois essas bandas determinadas aí, essas determinadas músicas, específicas músicas e bandas, elas liberam demônios de depressão e suídeo. Eu não sabia, porque eu não tinha o contato próximo, que estava acontecendo dentro da casa deles. Um ataque nessa área. E gravei um vídeo há cinco anos e meio atrás. Falando, respondendo aos meus seguidores que me perguntavam, pastora, por que que Deus permitiu tantos pastores se suicidarem? Então eu fiz um vídeo explicando, compartilhei esse vídeo esses dias. E expliquei para as pessoas no vídeo o seguinte. Olha, existem seis motivos diferentes pelos quais o inimigo pode atacar a pessoa que é cristã. Nessa área, você precisa ter esse conhecimento. Pois o conhecimento da verdade é o que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, não adianta a verdade estar ali fechada dentro do livro. Não adianta a verdade estar ali parada. Eu preciso que ela entre em mim. Eu preciso ter o conhecimento dessa verdade. Então eu fui compartilhar verdades com essas pessoas. Três, dois, três dias depois, eu não tenho a conta exata, quantos dias foram. Parece que ocorreu essa tragédia na família dele, que o filho também tirou a própria vida. E eu tinha avisado, e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu falei, Deus, será que eu falhei na minha comunicação? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Porque eu sei, eu tenho o conhecimento de que aquelas músicas que o filho estava ouvindo, aquelas músicas que estavam tocando dentro daquela casa, são invocações ao capeta satanás, são invocações aos demônios. Será que eu não podia, Deus, ter feito mais alguma coisa por eles? E o Senhor me disse, não é só você que eu enviei para falar. E aí, o que o Senhor me mostrou? Existem pessoas que ficam tão feridas, tão feridas e tão feridas, que essas pessoas se fecham para o tratamento. E elas não aceitam mais ouvirem e serem ensináveis. Que isso não nos aconteça em nome de Jesus. Se você é um pastor e uma pastora está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, tenha cuidado das tuas ovelhas. Nós estávamos conversando esses dias, numa roda de amigos, e eu disse, observem como o ofício pastoral está em extinção. Estamos vendo cada vez menos pastores por chamado pastoral, por vocação pastoral. Muitos se tornaram pastores para abrir igreja e fazer arrecadação dos fiéis, para abrir igreja e ter o nome, ser pregador famoso. O ofício pastoral dos cinco ministérios é um ofício de renúncia, de doação total, profundamente doloroso. Pois nem sempre as ovelhas reconhecem, nem sempre as ovelhas devolvem o amor que elas receberam, o cuidado que elas receberam. Nem sempre as ovelhas são fiéis, como o seu pastor. E é terrível. Muitos pastores se desviam porque ficam feridos, machucados. Ficam machucados pela vida, machucados por saberem que fizeram tanto e receberam nada, ou quase nada. Entenda, você que é pastor está me ouvindo. Deus está vendo e o teu trabalho no Senhor tem recompensa. Só não pare, por favor. Não abandone. Continue. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí, certo, a fala da Sarashiva, né? Ela chegou a repreender várias vezes o Daniel Mastral via chat, certo? O Daniel Mastral aí, ele... Estava sofrendo ataque, né? Demonia. Também com a amizade com o Vic Vanilla, né? É complicado, né? É a situação, né? Veja aí com camisas, né? Falando sobre pacto com o demônio e com a amizade com o satanista. É complicado, né? Flávio Amaral também criticou muito. Flávio Amaral criticou muito o Daniel Mastral. Por muitas heresias. Até a Sarashiva fala aí no final do vídeo, né? Que ele era criticado por falar muitas heresias. Porque ele falava muitas coisas de lá de dentro. E ele estava marcado para partir da terra. Então veja, meus amados irmãos. É lamentável, né? O que aconteceu com o Daniel Mastral. A Sarashiva, ela expôs tudo, né? Praticamente, ela falou que o Daniel Mastral não estava liberto ainda. Estava sofrendo ataques espirituais. Deixa a tua opinião a respeito da informação da Sarashiva. Qualquer novidade eu venho trazer aqui para vocês. Eu peço a vocês, meus amados irmãos, que dê o like para subir esse vídeo. Deixa a tua opinião. E você que não se inscreveu, inscreva-se. Ativa as notificações para não perder nenhuma publicação, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Atenção, pessoal. Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas. E queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas 2. E é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado. Porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livres do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí, ó, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$1.400,00. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também. Pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja. Eu, como homem de Deus, não posso oferecer qualquer coisa. Certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp, para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira, à toa, ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um mini curso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Saulo. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.